Seu sorriso lindo É tudo o que mais quero E espero um dia ter Só pra mim Seu amor me ensina Seu jeito de menina Sempre vai existir E vai persistir Em minha vida até o fim Seu olhar profundo É tudo em meu mundo E nem por um segundo De mim vai sair Seu beijo gostoso Seu jeito carinhoso Enquanto eu viver Vou lutar pra ter você Enquanto eu existir Não se preocupe Se hoje tem outro alguém Amanhã é outro dia Você sabe bem Coração é um livro Que ninguém consegue ler Não tem jeito Não se preocupe Se hoje tem outro alguém Meu amor é só seu Você sabe bem Você sempre foi e será Eternamente a dona Do meu peito Seu olhar profundo É tudo em meu mundo É tudo em meu mundo E nem por um segundo De mim vai sair Seu beijo gostoso Seu jeito carinhoso Enquanto eu viver Enquanto eu viver Vou lutar pra ter você Enquanto eu existir Não se preocupe Se hoje tem outro alguém Amanhã é outro dia Você sabe bem Coração é um livro Que ninguém consegue ler Não tem jeito Não se preocupe Se hoje tem outro alguém Meu amor é só seu Você sabe bem Você sempre foi e será Eternamente a dona Do meu peito Não se preocupe Se hoje tem outro alguém Amanhã é outro dia Você sabe bem Coração é um livro Que ninguém consegue ler Não tem jeito Não se preocupe Se hoje tem outro alguém Meu amor é só seu Você sabe bem Você sempre foi e será Eternamente a dona Do meu peito Seu sorriso lindo Do meu peito Do meu peito Eu nunca sei